Olá turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de geografia nós iremos estudar os animais e as plantas nos espaços. Então observem com bastante atenção esta imagem. O que vocês conseguem ver, crianças? Bom, nós conseguimos observar e identificar várias coisas no espaço, não é isso? Então a palavra espaço, ela pode ter muitos significados, sim, vários significados. Vocês lembram que na aula anterior nós estudamos que a escola é um exemplo de um espaço de vivência? Sim, pois a escola é um lugar onde vocês estudam e aprendem. A cozinha da sua casa é um espaço onde vocês realizam o que? As suas refeições. Na geografia, a palavra espaço é o local onde nós encontramos elementos naturais e elementos criados pelas pessoas. Assim, cada espaço apresenta características próprias que os diferenciam uns dos outros. Os animais e as plantas nos espaços. Observem aqui, crianças, nós temos animais e plantas nessa imagem. Pois os animais e as plantas, eles podem ser encontrados na terra, eles podem ser encontrados na água e também podem ser encontrados no ar. Mas todos possuem um local correto para viver. Assim, os seres vivos podem ser divididos em terrestres e aquáticos. Os seres terrestres são animais e plantas que vivem na terra e no ar. Nós temos, por exemplo, aqui o tucano, o pinheiro e o cavalo. Temos também, crianças, os seres aquáticos, que são aqueles animais e plantas que vivem aonde? Que vivem na água, como os peixes e a vitória régea. Vocês conseguem identificar aqui, crianças, nessa imagem? Nós temos aqui vários peixes, não é isso? E aqui nós temos o quê? Plantas aquáticas. Muito bem. Há também, crianças, aqueles animais que nascem e vivem durante um tempo na água, mas depois eles passam a viver na terra e volta à água quando precisa colocar ovos, como, por exemplo, os sapos. Então, observe aqui este sapo, na idade já adulta. Quando ele precisa colocar os ovos, ele volta para a água, coloca os ovos e ele passa um tempo na água até perder as patas e cair a cauda. E ele passa o quê? Ele passa por uma transformação. Ele se transforma em um sapo e passa a viver fora da água. Temos aqui este outro exemplo. Então, veja aqui. Esta tartaruga dentro da água e esta outra tartaruga fora da água. Então, as tartarugas, elas vivem na água, mas elas põem os seus ovos na terra. Então, ela aqui está dentro da água e aqui ela está fora da água. Ela procura sair da água para pôr os seus ovos. Já outros animais, como as minhocas, por exemplo. Elas vivem aonde as minhocas? Elas vivem no solo, em túneis subterrâneos. Então, existem animais e plantas presentes em todo o espaço. Na água, na terra e no ar. Bom, chegamos ao nosso desafio de hoje, meus amores. E no nosso desafio, vocês irão desenhar como é o espaço onde esses animais podem estar ou viver. Os pássaros, o tubarão, o leão e a minhoca. Bom, caprichem no desafio. Bons estudos. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus